Muitos tentam imitar, mas não adianta É no canal Remix que a galera encontra nóia dance de verdade Eu não tô nem aí, a putaria me ganhou Só cada rabona dela, ela me chamando de amor Eu não tô nem aí, a putaria me ganhou Só cada rabona dela, ela me chamando de amor Toma vai doidona que eu não tô valendo nada Me amarro na tua setada, toma tapão nessa raba Toma vai doidona que eu não tô valendo nada Me amarro na tua setada, toma tapão nessa raba Ai droga putaria me ganhou Só cada rabona dela, ela me chamando de amor Ai droga que pepeca viciante Eita aqui que cada rabona dela, nem sabe quem é amante Ai droga putaria me ganhou E ganhou, e ganhou, e ganhou, e ganhou, e ganhou Tiga Ayo Tiga Ayo Tiga Ayo Tiga Ayo Tiga Ayo Alcohol MC Saban, naquele pique Viva ios Me ganhou Me ganhou Me ganhou Ai, melhor que sair Nunca mais baixar Nunca mais 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 Nunca mais